Oi, gente! Meu nome é Caroline e tá começando mais um vídeo no meu canal. E esse é o primeiro vídeo de 2024. Quero desejar pra vocês um ano incrível, um ano de conquistas, que vocês consigam tirar o plano de vocês do papel, que a gente consiga realizar muitos sonhos, conquistar tudo aquilo que a gente tem vontade, que todos os nossos sonhos se realizem. Vamos correr atrás, vamos trabalhar muito pra fazer isso virar realidade. Pra quem gosta dos vídeos do canal, já quero pedir pra vocês não esquecerem de curtir o vídeo pra me ajudar, comentar aqui embaixo, eu sempre vejo todos os comentários, e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Vou deixar o Instagram da loja aqui na tela e o meu Instagram pessoal também, caso vocês queiram seguir lá, acompanhar um pouquinho de como é o dia a dia da loja, as coisas que eu posto. Gente, esse vídeo específico é pra falar sobre a nossa lista de fornecedores e como eu tinha falado, a minha lista iria atualizar e agora ela atualizou. Coloquei mais fornecedores nela, ela tá super recheada, cheia de fornecedores tops, com os melhores preços. Selecionei os melhores fornecedores pra colocar na lista. Como vocês sabem, a nossa lista inicial, nossa lista antiga, ela tinha 18 fornecedores e custava R$40, então eu pesquisei muito, fui atrás, comprei de novos fornecedores, esperei chegar pra ver se tava tudo bem certinho, se não era golpe, se não era nada, não tinha nada de errado, se a mercadoria realmente chegava na nossa casa. Os que são sites, eu fui atrás, fui ver se são sites confiáveis mesmo, e aí sim, depois que eu tive certeza que são fornecedores de confiança e com um precinho maravilhoso, aí eu coloquei eles na nossa lista e atualizei ela, então agora ela tem 34 fornecedores. Gente, queria falar uma coisa aqui pra vocês, tem muita gente que me chama e pede a lista de graça, infelizmente eu não tenho como passar nenhum fornecedor gratuitamente, porque é muito trabalho, gente, é bem trabalhoso, eu tenho outras coisas, né, trabalho com outras coisas também, e aí sempre de noite eu fico ali procurando, viram a noite pesquisando, e aí tem que comprar do fornecedor, tem que se arriscar pra ver se vai chegar realmente a mercadoria, pra ver se é de confiança, é uma coisa que leva muito tempo, a minha loja agora vai fazer 3 anos, e aos poucos eu fui conquistando esses fornecedores, não é uma coisa que tu acha do dia pra noite, então eu montei a lista pra ajudar realmente quem tá começando, com os meus fornecedores, que eu faço abertura de caixa aqui pra vocês, conseguem ver os preços, eu falo preço de tudo, falo preço que eu pago, preço que eu vendo, e a minha lista é por um precinho super em conta, é mais pra ajudar mesmo quem tá começando, quem não sabe por onde começar, vai ali direto no nome que eu vou dar pra vocês na lista, já compra, chega mercadoria, já vende, já lucra, já compra de novo, e assim vai, vai aumentando, daqui a pouco abre loja física, e não para mais. Então eu queria só explicar mesmo o porquê que a minha lista é vendida e não é de graça, pra quem tá chegando agora no vídeo, chegando agora no canal, não me conhece ainda, né? E espero que vocês entendam, quando me pedem lá, eu sempre explico direitinho, ó, é um valor acessível, é um valor simbólico, já coloquei um valor baixinho pra ser mais fácil de vocês comprarem, a minha lista é super completa, vale muito a pena, quem já comprou sabe, até se quiserem comentar aqui embaixo, eu sempre recebo um monte de elogios, e eu sempre ajudo também quem compra a lista, então é por isso que eu não passo nenhum fornecedor de graça. Então falando da nossa lista nova, nossa lista atualizada, olha só, nossa lista agora tem 34 fornecedores, dentro desses fornecedores tem muito fornecedor de maquiagem, 90% são fornecedores de maquiagem, fornecedores com preço maravilhoso, muito baixo mesmo, e também dentro dessa lista agora tem fornecedor de bijuteria, de prata, de folheados, na lista também tem fornecedores que vendem itens pra quem é manicure, pra quem faz extensão de cílios, pra quem faz design de sobrancelha, então a lista tá muito completa, tá cheia de fornecedores maravilhosos, que vocês vão comprar e vão sair vendendo, com certeza vão lucrar muito. Vou deixar aqui na tela algumas das informações importantes sobre os fornecedores da minha lista, podem ser dúvidas que talvez vocês tenham, então já vou deixar escritinho aqui, vou ler também pra vocês, e vou deixar na descrição do vídeo também. Nesses fornecedores, tem fornecedores do Brás, de São Paulo, tem chineses, mas não são chineses lá da China, tá gente? Já teve gente que me perguntou isso. São chineses que tem lojas ali no Brás mesmo, na 25 de março, e que eles vendem com preço maravilhoso, e também enviam pra todo o Brasil. Tem também na lista distribuidoras, tem fornecedores do Instagram, então eu deixo o arroba ali do Instagram deles, e tem fornecedores que tem sites, e aí eu deixei o site certinho ali pra vocês acessarem. Todos eles vendem pra CPF ou CNPJ, dependendo, né, se vocês têm CNPJ, pode comprar com CNPJ, e se vocês não têm, podem comprar só com CPF. Todos eles enviam pra todo o Brasil através dos correios, alguns enviam também através de transportadoras. Na lista tem fornecedores que tem um precinho maravilhoso pra quem quer iniciar uma loja de R$10, então tu compra produtinhos por menos de R$1, R$1,99, R$1,49, que dá pra vender tranquilamente a R$10. Outra coisa importante, a lista eu mando pra vocês assim que for efetuado o pagamento, vocês me mandam um comprovante ali do Pix, dependendo se for cartão de crédito também, eu mando o link de pagamento pra vocês, assim que for efetuado o pagamento, eu mando pra vocês ali pelo WhatsApp a lista, na mesma hora que chegou o pagamento, eu mando a lista pra vocês, e o acesso à lista é vitalício, uma coisa que já me perguntaram também, ah, quanto tempo eu posso acessar a lista? É vitalício, vocês vão baixar o arquivo que eu vou mandar pra vocês, no celular de vocês, e aí vocês olham a lista sempre que precisar, sempre que quiserem, a lista é de vocês. E o que já aconteceu também bastante, a pessoa às vezes formata o celular, troca de celular, perde a lista, e aí me manda uma mensagem, e eu mando ela novamente pra vocês. Uma vez que vocês compraram, vocês têm direito a acesso à lista pra sempre, é só me chamar. Aliás, quem já comprou a lista, eu vou mandar, eu tenho salvo contato de todo mundo ali no WhatsApp, eu vou mandar a lista atualizada pra todo mundo que já comprou, e essa é uma coisa legal também da minha lista, que todo mundo que já comprou a lista, tem direito a receber ela sempre atualizada. Então eu tô sempre buscando novos fornecedores, tô sempre atualizando ela, e eu mando ela novamente pra quem já comprou. Outra coisa bem legal, é que após a compra de vocês da lista, eu fico ali à disposição pra ajudar vocês, eu dou todo o suporte ali, eu dou dicas de quais produtos comprar na primeira compra, eu falo a minha experiência, ah, eu comprei tal produto, aqui na loja não vendeu muito bem, tal produto é legal tu investir, porque vendeu super bem aqui na loja, aquele fornecedor vende tal marca, tal coisa, já comprei aquilo, te indico comprar. Tô sempre ali trocando essa experiência com quem me chama. Quem já comprou a lista sabe que eu fico ali à disposição pra ajudar. Sempre que me chamam pedindo alguma dica, alguma coisa, uma ajuda, eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho pra responder, mas eu sempre respondo. Então fica aí esse apoio, esse suporte, depois que vocês comprarem a lista. Vou deixar aqui na tela o exemplo de alguns produtinhos que eu já comprei, produtinhos que a gente encontra nesses fornecedores, e o precinho deles também, pra vocês verem como é super barato. Quem já assistiu os vídeos de abertura de caixa aqui do canal, vocês veem que é muito barato os produtos nesses fornecedores que eu compro, e que estão na lista. Os vídeos de abertura de caixa aqui do canal também, tá todos disponíveis aí no canal pra vocês assistirem, e ali eu mostro, falo o produto, quanto eu paguei nesse pó, quanto eu paguei nesse sabonete, quanto eu paguei nisso, naquilo. E aí depois eu coloco lá, e coloco também na descrição do vídeo, o número desse fornecedor da nossa lista, pra depois vocês irem lá conferir as novidades. Então vamos pro que importa, o valor atualizado da lista agora. A lista antes, ela tinha 18 fornecedores e custava 40 reais, e agora ela tem 34 fornecedores e custa 49 reais. Ela ainda continua num valor bem acessível, bem abaixo do que as outras listas que são vendidas aqui no YouTube, e pelo número de fornecedores, eu acho que ficou um valorzinho bem legal. Então, a lista agora custa 49 reais, tá gente? Então o valorzinho atualizado da lista é a partir do dia que eu postar esse vídeo, já tá valendo o valor novo da lista. Então quem me chama lá pelo WhatsApp, pelo Instagram da loja, eu já vou passar então os 34 fornecedores no valorzinho de 49 reais. Tenho certeza que a lista vai ajudar muito quem tá começando, quem não sabe onde comprar as mercadorias pra sua loja, tá iniciando aí, não faz ideia de onde comprar, se o fornecedor é confiável, se vai chegar mesmo. E também pra quem já tem loja, mas tá comprando com aquele fornecedor que não tem um precinho muito bom, que não tá conseguindo lucrar nem 100% em cima do produto, nos meus fornecedores a gente consegue lucrar mais de 200% em cima do produto. Então vou deixar passando também aqui alguns comentários de pessoas que já compraram a lista e que só elogiaram, que adoraram comprar a lista, que ajudou muito essas pessoas, pra vocês terem uma ideia de como vale muito a pena. Acho que expliquei tudo sobre a lista, quem quiser adquirir a nossa lista é só me chamar ou no Instagram da loja, vou deixar passando aqui na tela, ou no WhatsApp da loja, só me chamar por lá, eu explico tudo bem direitinho, e aí vocês podem adquirir a lista, comprar as mercadorias e já sair vendendo. Deixei tudo bem explicadinho aqui na descrição do vídeo, também coloquei o WhatsApp da loja ali, e o vídeo de hoje foi esse, quem assistiu até aqui, muito obrigada, não esqueçam de curtir pra me ajudar, comentar aqui embaixo qualquer dúvida, sugestão de vídeo, vejo todos os comentários, e não esquece de se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos. E a gente se vê nos próximos vídeos então, beijo! E a gente se vê nos próximos vídeos,